Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago alguns itens de decoração para o Natal, gastando muito pouco Esses itens eu comprei naquelas lojinhas de utilidades, que vocês sabem que é super baratinho os produtos Então alguns produtos eu transformei utilizando cola quente e ficaram super lindos E a minha casa ficou com a decoração linda, gastando muito pouco Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito Então agora confira o vídeo E esse primeiro item é muito fofo Eu utilizei uma luminária em formato de árvore de Natal, presentinhos para decoração e um Papai Noel pequeno Utilizando a cola quente eu coloco os presentinhos na árvore Música E agora eu vou trocar a árvore do Papai Noel Utilizando cola quente eu colo as mãozinhas do Papai Noel na luminária E pronto gente, olha só como ficou lindo esse item para decoração de Natal E esse segundo item é ainda mais fácil Eu vou utilizar uma plaquinha e um boneco de neve E esses dois itens também foram super baratinhos Então é só utilizar a cola quente, colocar um pouquinho na base da plaquinha E colar o boneco de neve E pronto, pode decorar a mesa aposta, pode informar os pratos da mesa Fica super legal Música E o próximo item é lindo demais Eu fiz um enfeite, pode ser utilizado tanto na porta quanto na parede Então vamos precisar de alguns pedacinhos de galhos secos e cola quente E em seguida é só decorar Eu encontrei esse enfeite de pássaro lindo E vou colar aqui com cola quente E vou utilizar outros itens para decoração da casinha E pronto, esse item de decoração pode ser colocado na porta, na parede Fica lindo demais E esse próximo item pode ser colocado até na cozinha Então eu vou utilizar um descanso de panela E esses itens de decoração Então eu vou colando cada item no lugar com a cola quente E fica super lindo E pode ser colocado em vários lugares da casa também E esse próximo item eu fiquei apaixonada Que é uma coisa que eu adoro São luzes de Natal Então eu encontrei essa bola de vidro E achei super baratinha nessas lojas de utilidades E comprei também o arame de LED Coloquei dentro dessa bola E depois vocês vão ver o resultado no final E no Natal tem que ter muito brilho né gente Ficou muito linda essa luminária Eu amei Como vocês viram né Esses itens de decoração ficaram super lindos aqui na minha casa Espero que esse vídeo tenha inspirado vocês aí Para decorar sua casa para o Natal E deixar sua casa ainda mais linda Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E comente aqui abaixo qual foi o item de decoração Que você mais gostou Então um super beijo para vocês Tchau tchau E até o próximo vídeo